Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rob, eu sou o Embaixador Canva no Brasil e nesse vídeo aqui vai ser um aulão muito especial. Eu quero te mostrar, olha só, como você vai transformar essas duas fotos aqui numa super arte esportiva fantástica, passo a passo, é um conteúdo avançado, mas se você seguir passo a passo, você vai conseguir fazer e aprender muito. E ainda depois eu vou te mostrar como você transformar essa mesma arte, aplicar esse efeito aqui como se fosse um desenho ou uma pintura. Então vai ficar muito bacana, é um aulão super especial, totalmente grátis, te ensinando isso passo a passo. Então assista até o final, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito. Muitas técnicas vão ser explicadas nesse vídeo e eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Então, antes de mais nada, já se inscreva no canal. Se você não for inscrito ou inscrita, tem um botãozinho vermelho para se inscrever, o sininho para receber as notificações, tá bom? De quando saírem vídeos novos, tem vídeos todas as semanas. Tem também aqui embaixo um link para você ganhar 45 dias grátis da versão Pro do Canva, que é a versão que eu utilizo e recomendo para você. O link dos meus templates para você baixar, para você se tornar membro do canal, caso você queira, tem um botãozinho aí também, um abraço para todos os membros. E também para você que quer aprender tudo sobre a ferramenta Canva, do básico ao profissional, aprender como monetizar, a criar artes profissionais, a criar e vender produtos e muito mais. Com o único conteúdo com o professor certificado pela própria ferramenta Canva, tem também um link aqui embaixo para você ir lá e dar uma olhadinha. Eu tenho certeza que você não vai gostar somente dos depoimentos e do conteúdo, mas também do preço que é muito acessível e que é algo feito justamente para poder te ajudar e não te enganar. Lá você vai aprender de verdade. Vai lá, dá uma olhadinha, caso você esteja interessado depois de assistir o vídeo. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha como foi feita essa arte. Olha só, é uma arte muito legal, ela foi feita com base em duas fotos. Eu não sou o maior fã de futebol, eu gosto de esporte, mas não sou o maior fã. Mas as pessoas me pedem bastante para fazer arte esportiva e eu gosto muito de brincar aqui dentro do Canva e começar as criações. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é selecionar o formato que você vai utilizar. Nesse caso, nós estamos utilizando aqui o formato A4. Então, aqui em início, você vai clicar, criar um design e digita A4. Vai aparecer aqui para você o formato A4 e você começa a criar. É como se fosse um pôster que a gente está criando, mas lembrando que se você tiver o Canva Pro, você consegue converter essa mesma arte em um outro formato. Daqui a pouco eu te explico isso, tá bom? Mas para a gente começar, a primeira coisa é o seguinte, você vai pegar as fotos lá, do seu atleta preferido, do seu esportista preferido, procurar essas fotos e fazer o upload aqui dentro do Canva ou trazer direto. Então, nesse caso aqui, eu pesquisei lá Neymar Profile, que é o perfil. E aí eu fui procurando aqui por fotos. Obviamente, você vai ter que procurar uma foto que esteja em alta resolução. Eu sei que ele está jogando lá no Paris Saint-Germain, que é aqui na França, perto aqui da Irlanda. Então, você vai lá, clica, verifica a resolução. Nesse caso aqui, essa foto está com uma resolução razoável, até bem boa. Então, essa foto tem 1224 por 683. Tá legal, você pode clicar e copiar essa foto. Nesse caso, eu estou usando uma técnica aqui, que é o quê? Eu estou utilizando duas fotos, uma foto maior e uma foto menor, uma foto dele andando aqui. Procurei por essas imagens, trouxe aqui para o Canva. Tá bom? Aquelas que você precisar, você vai cortar o fundo das imagens. Então, nesse caso aqui, eu até vou deixar essa imagem aqui para a gente utilizar depois. Então, você vai começar por removendo o fundo das imagens. Então, a gente vai usar um fundo branco. Eu estou utilizando um fundo branco. E tem alguns elementos que vão ser utilizados também, tá bom? Aproveita, comenta aqui embaixo o que você acha desse tipo de arte. Se você acha que vai ser difícil, se não vai ser difícil. Como é que é para ser feito isso? Só para eu poder saber se você gosta desse tipo de vídeo, tá bom? E de onde você é no Brasil, para eu te mandar um abraço. Bom, vamos lá. Feito aqui, clique em editar, remover o fundo. Se você não tem o Canva Pro, você pode utilizar sites como o Remove BG, que é o site para poder remover o fundo. Clique em remover, né? E agora nós vamos aumentar essa foto. Nós vamos colocar essa foto mais ou menos aqui. Então, eu quero que essa foto fique grande e essa foto fique mais ou menos aqui. Mas antes de eu aumentar essa foto, o que nós vamos fazer? Nós temos que mesclar essa foto aqui com o fundo. Então, eu tenho um fundo branco. Eu quero mesclar essa foto com o fundo, né? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou procurar por um elemento que eu utilizo bastante. que eu utilizei bastante aqui nessa arte. Se vocês forem olhar, nós vamos fazer uma cópia e vamos desmontar essa arte aqui para vocês poderem verificar como foi feito. Então, eu tenho várias técnicas utilizadas aqui. Olha só. Aqui eu tenho vários elementos. Deixa eu desfazer aqui, colocar aqui embaixo. Esses elementos são assim. Eu vou desagrupar, tá? E vou mostrar para você qual é o elemento de forma individual. Então, como é que foi feito? Aqui dentro do Canva tem um elemento que você vai pesquisar. Ele como... Aqui, ó. Você procura aqui dentro do Canva como Health Tone, ok? Clica aqui em elementos e procura aqui Health Tone em inglês. Que é isso aqui que você vai procurar. Health Tone, ok? Procura. Vai aqui em figuras. Vão aparecer vários elementos para você. Você vai escolher esse elemento aqui. Que foi exatamente o elemento que eu tenho aqui. Você tem várias proporções. Vários tamanhos. E você vai colocar ele exatamente com a mesma cor de fundo. Tem que ser com a mesma cor de fundo aqui para você não ter problema. Coloca exatamente com a mesma cor de fundo, tá vendo? Para ele poder mesclar. E assim você só vai copiando e colando ele aqui para ficar interessante para você ir mesclando, para você esconder essa parte do fundo, né? E dar uma certa textura à tua imagem. Então, você vai ter que esconder essa linha aqui, assim como eu fiz aqui. Olha só. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Aqui eu tenho os elementos. E o que eu fiz aqui com esses elementos? Eu agrupei todos eles. Pode ver que eu vou agrupar todos eles aqui para ficar mais fácil. Então, nós vamos fazer o que aqui? Vamos agrupar todos esses elementos. Ó. Vou agrupar, tá? Depois que eu fiz. E vou trazer eles aqui para cima só para a gente poder facilitar a nossa criação. Vou travar o fundo ali para não ter problema. Vou colocar o elemento aqui. Pronto. Tá vendo aqui? Então, aqui é um conjunto. Se eu clicar em desagrupar, você vai ver que são vários aqui. Eu só fui copiando e colando e redimensionando, colocando em outros formatos. Eu vou deixar agrupado porque isso vai ser bem útil, tá? E agora que eu fiz isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar nessa parte do fundo aqui. Eu vou aplicar uma sombra. Então, nós vamos clicar em editar. Vamos clicar em sombras. Lembrando que eu vou mostrar para você também como criar isso no efeito pintura. E vou te dar também esse template aqui para você utilizar, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição para você. Se você consegue praticar. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vou clicar em sombra projetada, tá? Clico nos três pontinhos. Seleciono. Abaixo. Vou colocar acima à direita. Acima à esquerda. Vamos colocar aqui. Acima à esquerda. Pronto. Vai ficar aqui para mim. Eu vou tirar um pouco dessa transparência que está muito... E vou colocar um pouco mais de desfoque aqui. Só para dar uma certa textura à minha imagem. Pronto. Vou aplicar. Depois que eu apliquei isso, é sempre importante quando você traz uma imagem para cá, você ir lá e dar uma editada também na imagem. Então, verifica aqui se você tem que aumentar o brilho da imagem, né? Você já pode aumentar o brilho aqui. Vou clicar aqui para aplicar. Aumenta o brilho. Se você quiser também um efeito muito bacana aqui no desfoque, você tem como desfocar e dar uma focada. Fica até melhor. Olha só. A imagem fica ainda mais nítida. Nós vamos focar aqui. Pronto. Depois disso, que eu já tenho essa parte aqui, nós vamos começar a brincar com os outros elementos. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, eu tenho essas duas linhas aqui em cima. Essas listas, né? O que elas são? Na verdade, você aperta aqui o L, tá? Vou trazer esse aqui para frente. Clica aqui, traz para frente. Pronto. Vamos deixar ele aqui mais ou menos. Vou apertar o R, desculpa, para criar um retângulo, tá? Esse retângulo, eu vou colocar ele e vou modificar ele aqui, né? Colocar ele num ângulo para poder encaixar certinho com essa parte de cima aqui para mim. Tá bom? Então, eu vou colocar ele aqui para encaixar com essa linha. E daí eu duplico, tá? E mudo as cores. Eu coloquei as cores do time. Então, por isso aqui eu tenho dois. Pode ver aqui, ó. Eu tenho dois. Vou trazer ele para cá e vou colocar aqui para você ver. Pronto. O que eu faço? Eu posso agrupar e mandar eles para trás, tá? Porque para mim, isso aqui tem que estar para trás. Então, não tem problema ele estar ali na frente. Já começa a ganhar uma cara aqui a minha arte. A gente vai ainda inserir vários pesos, colocar alguns elementos aqui para poder dar essa arte, deixar ela ainda mais interessante. Bom, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o Neymar aqui no cantinho e vamos dar uma melhorada nessa foto aqui também. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Lembre-se sempre de respeitar as margens aqui em arquivo. Você pode colocar aqui, ó, para mostrar as margens. Tenta trabalhar sempre respeitando, né? Uma certa margem ali. Não precisa fazer tudo exatamente aqui. Mas você pode respeitar uma certa margem. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar em editar imagem. Novamente, vamos aqui em ajustar. Dar uma aumentadinha no brilho aqui. Vamos, ao invés de saturar, vamos tirar a saturação. Desculpa, vamos botar um pouquinho de contraste e vamos melhorar aqui o nosso desfoque. Ao invés de desfocar, vamos focar. Olha só, já ganhou bastante e ficou bem interessante. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Depois que a gente fez isso, nós vamos começar a trabalhar. Nós já estamos aqui com o nosso fundo. Vamos travar essa parte aqui, que a gente não vai utilizar mais. Tudo que a gente não for utilizar mais, a gente vai travar. Vamos travar aqui o Neymar também, para a gente não precisar mexer com ele. E agora, nós vamos escrever aqui Neymar Júnior. Então, para escrever Neymar Júnior, aperta o T do teclado. Vai selecionar o seu texto. Vou apertar o T aqui. Olha só. Seleciona a tua fonte. Nesse caso, eu estou utilizando uma fonte que se chama Tall Arabic Medium. Foi essa fonte que eu utilizei. Escrevi ali Neymar. Olha só. Com essa fonte. E coloquei aqui embaixo. E com a mesma fonte, olha só. Com a mesma fonte, eu escrevi Paris Saint-Germain. Que é o nome lá do time que ele joga, tá? E aí, o que eu fiz? Eu coloquei alguns elementos por cima, para poder dar uma certa... Como se estivesse mesclando com o fundo. Olha que interessante. Então, eu vou desagrupar aqui, só para você ver. Então, está vendo? Os elementos são exatamente aquele mesmo Half-A-Tone que eu utilizei anteriormente. Aquele mesmo elementozinho. Eu só, simplesmente, coloquei ele aqui em cima, para poder dar um certo desfoque. Um certo destaque aqui. Você pode até diminuir um pouco a transparência, tá? Eu coloquei com bastante transparência aqui. 100% de... Mas você pode diminuir um pouquinho, caso você queira. Pronto. Deixa ali. Já está interessante. Já ficou bem legal. Mas ainda a gente tem mais algumas coisas a serem feitas. Aqui, como você pode ver, eu estou utilizando um outro elemento. Esse elemento que eu estou utilizando aqui, nada mais é do que o nosso famoso Gradient. Então, aqui, ó. Gradient. Gradient. Vai utilizar esse elemento. Você vai girar esse elemento e vai mudar as cores. A primeira cor aqui, você vai escolher uma cor relacionada. Então, eu coloquei o cinza aqui, só para poder dar um certo destaque. E para poder dar esse ar bacana na nossa arte. Vou colocar ele aqui. E vou colocar ele para trás do Neymar. Vou colocar ele para trás da foto. Vou deixar ele... Mandar ele todo para trás. Pronto. Mandei ele para trás. Já ficou ali. Já deu um ar interessante. Tomando cuidado aqui com a linha da foto. Para poder deixar essa mescla aqui interessante. E aqui na parte de baixo, eu tenho um outro elemento. Olha só. Que é esse elemento aqui. Nós vamos voltar aqui dentro do Canva. E vamos procurar por Health Tone. De novo. Health Tone. Pronto. Procuramos aqui. Vários elementos vão aparecer. Esse aqui que foi o que eu achei interessante. Eu cliquei em cima do elemento. Coloquei ele aqui. Mudei a cor. Mudei a cor. Selecionei a cor aqui do azul do Paris Saint-Germain. Se você não souber como encontrar a cor, é muito simples. Clica aqui no pontinho. Clica aqui no conta gota. E procura pela cor dentro da própria camisa ali. Nesse caso, o azul aqui. Pronto. Agora você vai mudar a transparência. Coloquei uma transparência lá de uns 30 ou 20 e poucos por cento, mais ou menos. E mandei esse elemento para trás ali. Não para trás de tudo. Só para trás das letras e do Neymar em si. E aí ficou assim para mim. Olha só. Ficou exatamente dessa maneira aqui a minha arte. Como vocês podem ver aqui, já está bem interessante. Já ficou bem legal. Vou apagar essa daqui. Vamos apagar essa daqui. Opa. Vamos voltar aqui. Vamos deixar só a de baixo ali. Então, como você pode ver, aqui eu coloquei um certo... O efeito aqui, ele está com 5% de transparência. Então, só para poder dar um certo peso na imagem, para poder dar um contraste interessante, para poder ficar algo bem bacana, algo bem profissional. Você pode ver que são vários elementos utilizados. É só você utilizar a sua criatividade para poder começar a fazer a criação. Depois de feito isso, eu também adicionei uma sombra aqui no Neymar. Está vendo aqui? Eu adicionei uma sombra aqui também. Então, para você adicionar a sombra ali, basta você clicar em cima da foto. Essa foto está travada. Eu vou destravar a foto aqui. Clique em editar imagem, sombras. Seleciono aqui a parte de plano de fundo. Clico nos três pontinhos aqui e seleciono, modifico aqui o meu ângulo vertical. Coloquei o ângulo para baixo aqui e tirei um pouco a transparência. Pronto. Só para poder dar um certo peso. Fica bem mais interessante a foto. Depois disso, é só você aplicar e você já vai ter praticamente a sua arte pronta, para você poder fazer o seu download e mandar a sua arte ali, criar o seu pôster, mandar para o seu cliente, para onde você quiser. Mas, para você que ficou comigo até agora, que eu falei para você que teria uma surpresa, eu vou te mostrar como transformar essa imagem em um efeito pintura e também como é que você vai poder fazer para poder fazer o mock-up dessa imagem. Lembrando que tem um link aqui embaixo para você ir lá e clicar. Se você quiser utilizar aqui esses elementos, eu vou deixar disponíveis para vocês. Eu costumo deixar somente para os meus alunos, mas eu vou deixar disponível para você ir lá e dar uma olhada. Bom, vamos lá. Agora que nós temos isso aqui pronto, nós vamos transformar nesse efeito aqui, que fica bem interessante. Eu gostei bastante. Para fazer isso, você vai clicar em cima da imagem, tá bom? Da imagem que você quer transformar o efeito. Clique em editar imagem. Você vai procurar pelo aplicativo aqui, que é o Prisma. Olha só, o aplicativo Prisma. Se ele não estiver instalado para você, ele vai estar aqui embaixo. É só você clicar para poder instalar. Vai clicar aqui para abrir. E você vai selecionar aqui o efeito que eu selecionei na foto do fundo aqui do Neymar. Eu selecionei o efeito tiramisu. É até engraçado o nome. É o nome de uma sobremesa, mas é isso aí. Clique em cima aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai aplicar esse efeito aqui na foto. Mas não se preocupe que a foto vai ficar com esse fundo preto aqui. Sem problema. Clique em aplicar. Daí o que você vai fazer? Você vai remover o fundo, tá bom? Depois que você aplicou, espera o Canva processar a imagem aqui certinho. Vai depender da sua velocidade da internet. Depois que isso foi feito, clique em editar novamente a imagem e remover o fundo. O que vai acontecer? O Canva vai remover o fundo e vai deixar só a foto ali, já com esse efeito como se fosse uma pintura, que fica muito, muito interessante. E daí é só você fazer a mesma coisa aqui com o Neymar aqui que tá correndo, né? São duas fotos diferentes, né? Ele tá olhando pra dois lados diferentes. Clica aqui, mesma coisa. Clica no Prisma, seleciona. Nesse caso eu selecionei, eu acho que foi o Kick Scooter pra aquela outra imagem. E também removi o fundo. E daí, olha só como é que ficou. Ficou bem bacana. E depois que eu removi, ficou assim. Ficou bem legal. Daí o que você vai ter que fazer aqui? Clique em compartilhar. Baixar, né? Você baixa isso aqui em PNG ou em outro formato. E daí você faz o quê? Depois você joga isso novamente pro Canva pra você criar o seu mock-up. Pra você ver como é que vai ficar, se isso aqui fosse um pôster, algo do tipo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos jogar aqui pro Canva. Prontinho. Pessoal, já vai deixando o seu like. Isso aqui é uma aula super especial. As pessoas te cobram pra poder fazer isso. E eu tô te postando isso aqui. E eu tenho certeza que é algo que vai ser muito útil pra você. Então não esquece de deixar o seu like. Nesse vídeo é muito importante. Pronto. Fez o upload aqui. Já tá aqui o meu pôster. O que eu vou fazer agora? Eu posso clicar aqui. Editar imagem. Vou ali dentro de Smart Mockups. Seleciono aqui o meu Smart Mockup. E seleciono que tipo de mockup que eu quero colocar. Nesse caso a gente vai selecionar aqui um quadro, né? Ou algo do tipo. Então eu vou colocar como se fosse um anúncio ali no metrô, por exemplo. Olha só que interessante. Aí você pode adicionar o que você quiser. Pode escrever o que você achar interessante. Olha que fantástico, né pessoal? Ficou muito legal essa arte. E eu tenho certeza que vai ser muito útil pra você. Então já deixa o seu like. Porque esse tipo de vídeo é um vídeo que é muito bacana pra você. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante de criar essa arte. É algo que vai te ajudar na sua criatividade. Vou deixar mais alguns vídeos aqui pra você assistir. Eu te vejo no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.